Fala galera, aqui é o Balta, aqui é o Balta Play com mais um vídeo de last day para fazer uma invasãozinha de vingança que era para eu ter feito no vídeo anterior, só que no vídeo anterior de invasão a gente pegou uma base tão louca, de top, tão confusa, que eu nem lembrei que tinha vingança para fazer, mas a gente vai fazer agora, então já dê seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com amigos, tamo vindo para essa basezinha aqui sensacional não se esqueça de convidar seu amigo aí para estar utilizando o Kawai, porque eu tenho certeza que você já tem o Kawai baixado, mas seu amigo não, então convide ele que você vai ganhar dinheiro, se você está vendo esse vídeo e não está usando o Kawai, está perdendo tempo, beleza? E Kawai você não assiste só vídeo, você ganha dinheiro, então você vai assistir vídeo, convidar amigo e ganhar dinheiro, baixe aí na descrição galera, e vamos ver aqui ó, se tem motoca, somente a minha, eu não tenho nada nessa motoca aí ó, futurista, ó que motoca top galera, que motoca top, ó, dá pra gente ter ó, vamos olhar a base com a moto, ó, ó, uma base ali com umas paredes, e só um quadradinho em level 3, hein, só um quadradinho em level 3 ali, véi, que sacanagem, ó, a moto querendo entrar no banheiro, no banheiro, ó, nem no banheiro, né, no chuveiro ali, ó, ó, então deixa aí ó, beleza, deixa nós, ó, motoca aqui, que a gente já vá explodir ali, ó, E vamos ver se vai dar entrada de boa Muito baú sensacional Quero muito baú top aí, quero muita coisa top Ó Já explodiu um baú, ó Caraca, oito baúzinhos Ó, esse baú aqui, ó Já começou a ficar top Seria mais top se esse ferro já estivesse pronto Né? Aí seria da hora Seria da hora Por enquanto, ó, por enquanto vai ser esse daí Beleza, beleza Ferro, a gente gasta muito ferro, galera Quanto mais a gente pegar, melhor é Vem cá, vamos matar o zumbizinho aqui, ó Vem cá, Scarlet, vamos trabalhar, cachorrinha Dá pra causada desses bichinhos E aí, detona esse bicho aí Sai daí, sai daí Não quero vocês aí, não Sai fora, sai fora Quem vai vir, quem vai vir Pode vir tu também Tu também pode vir Beleza Beleza, beleza, beleza Ó, madeira E aqui vai vir o quê? Pedra E aí, ferro, madeira Vai vir o quê? Pedra E aqui, as balzão pretas ali, ó Ó Não é que veio mesmo? Pega essa pilha aqui, ó Será que, ó Se a minha boca foi santa de falar que Acertar o que tinha ali Então, vamos lá Tem arma, tem arma, tem arma, tem arma Arma, 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 arma Não teve arma Não funcionou, hein Não funcionou Mas já tem gasolina aqui, ó Para nós, ó Vamos lá, vamos lá Arma, 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 arma Vai lá, um arsenal Arsenal, arsenal, arsenal Arsenal, arsenal, arsenal E foi Não tem arsenal Vai tá vindo zumbi Scarlet Deitado Olha, Scarlet fez assim É não saber se ela ia pra um lado Se ela ia pro outro É tá com problema de direção ali, hein, galera Scarlet tá Não tá dirigindo ela mesmo bem, hein Vou tirar sua carteira de cachorro, hein Tá louco Ó Beleza Vamos aqui, ó Pegar você Mais pilha Você Tá Por enquanto é isso Por enquanto é isso Por enquanto vamos segurar aqui, ó Vamos ver Agora eu não faço nem ideia Que vai vir nesses baús aqui, ó Comida Comida é bom Comida aí, ó Vou ali repor minhas cenourinhas De boa, de boa, de boa Até que tá em vingança boa, hein Tá em vingança da hora Os itenzinhos aqui tá da hora Aí Aí, ó Esse aqui que era pra ser o baú preto Né Aí, ó Galerinha Roupa da SWAT Completa e nova Que sensacional Roupa militar Completa e nova Né E três arminhas aí, ó Nossa A gente vai pegar A gente vai pegar E falar nisso, ó Eu vim da outra invasão lá Que eu peguei essa calça e essa bota E acabou que eu vim com elas pra cá Mas tá tudo bem Fazer o quê, né Vamos lá Vamos quebrar Borda de vingança Aqui tá topzera mesmo, hein Só E itens aí pra fazer Roupa Muito da hora Ó, meu Ó, agora é só tiro É só tiro É só pipoco nesses camarada Vamos lá Ó Ó Ó Já era Já era Já era Já era Beleza, beleza O que a gente vai pôr aqui, galera Vamos pôr essa gasolina Né Vamos mexer essa aqui também, ó Pra gente voltar com as garrafinhas aqui Beleza Ahn Se essa é a cenoura que eu vou rangar ela Né Aqui eu vou pôr as duas armas que tá lá Vou pôr ali Então aqui, ó A gente vai pôr você Acho que não tem nada igual de vocês ali não, né Deve Deve ter Beleza Então, ó Nossa moto já tá o quê? Já tá top Nossa moto já tá top Então a gente vai, ó Organizar Essas paradinhas aqui, ó Vamos pôr aqui, ó Vamos levar as roupas Né E aquilo que eu sempre faço, galera Quem não... Às vezes muitas pessoas aí não se ligou Que eu abro um baú E pego tudo Que eu poderia pegar Naquele baú Então aqui, ó Mesmo que eu não leve Essa marchadinha Eu sei que eu vou Desse baú É isso aqui que eu vou levar Então eu não tenho que ficar voltando nele, tá Não tenho que ficar voltando nele Caso eu não tenha coisa melhor Em outro baú, né Então aqui, ó Coloca essas armas aqui Né Põe você E... Pega você Nesse baú é isso Aí nesse baú Eu vou ver o que tudo tem melhor Aí já começa a trocar Né Apesar que, ó Essa marchadinha aqui, ó A gente gasta Essa marchadinha de ferro A gente gasta ali, ó Ferro Madeira É... Fita azul E prego Então é uns itens bons pra se levar Né Então pra me trocar a marchadinha Tem que ser uns itens mais de boa Né E esses itens aqui, ó Esse pra fazer roupa, ó Eles são de boa É... O circuito é muito top Mas eu tenho muito Né Então eu vou pôr aqui, ó Ó pra você ver, ó Essa máscara que eu tenho muito, ó Vai ficar Ah... Eu vou deixar isso aqui Porque eu tô com... Eu peguei tanto disso aqui pra resseclar Que eu não tô usando tanto mais, né Então pega aí, ó Vai você E... Pega você Ó Com essa marchadinha lá Então já pegamos bastante coisinha, ó Ali, ó Beleza, beleza Vamos ver os outros baús Aqui, ó Eu não quero nada Aqui, ó Clica em pegar tudo Não quero nada Vou comer isso aqui Aqui, ó Não quero Na verdade eu quero tudo, né Mas eu só não vou trocar ali, ó Isso que tá ali, ó Aí, ó Isso aqui seria bom Mas não chove Não só é sacanagem, né Não só é sacanagem Então, galera Invasão de vingança aí, ó Muito da hora Olha que zita stop aí Que a gente pegou Muito sensacional Demais Curtir Deixa nos comentários Se achou Se gostou Deixa o like Eu sou o Balto E te vejo no próximo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá Na sua conta Você clica nela E vai tá uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro Chegou